VAMOS VOLTAR Em cada esquina e em cada canto Que os corações sejam altares Do soberano, divino Espírito Santo Nadam os peixes nas ondas do alto mar Cantam os pássaros por entre os arcuredos Rezão os homens para a guerra acabar Mas na verdade continuam os segredos E depois de todos saudar Com nossas ideias em conjunto A outra moda já vai entrar Para vos dizer o que trazemos no assunto O nosso assunto E agora com grande primor O nosso assunto já vai entrar É a rotunda do amor Que aqui vamos apresentar São três mulheres nuas num cartaz Que motivam uma paixão É o que o nosso aqui vos traz Para passarmos este serão E o Marcelino que é o pobre tratado Um homem sério que tem grande calor Anda muito apaixonado Com a doutora do amor Ele garanta tudo o que ele fala Mas toda a gente tem grande calor Mas toda a gente tem grande maquinar E tu viste por ninguém me fala Onde a terra é o que ele fala Que?? Não vai não vá Não vai não vai pôr Seca! É o homem! Acho que é uma publicidade bem pensada. É mesmo daquelas coisas que estás pasmar. Mas, oh, isso vai dar-te arraçada. Eu já estou a fazer. Será de ver que eu estive a beber na tasca de Chico Bezeu? Ou então mesmo a ver três gajas ali em que eu? Metem-se vocês em que as suas desabunhadas. Vocês não têm vergonha? Está aí as três descascadas. E terá o juiz a quem passa aqui? Louvado seja nosso senhor. Arranjo vocês que é um petul para botar por cima de si. E logo em cima de uma rotunda. Mas a verdade tem que se dizer. Qualquer uma delas tem cão à bunda que deixe a guarda com o sol a ver. Este Marcelino, este Marcelino é mesmo um querido. Está a pena ele nunca ter sabido que ele quer tanto bem. Esperei por ele a vida inteira. E não fui. Eu fui casar com a mulher mais rafeira que a minha fraqueziatã. Em número de polário e filha de espírito solto. Já havia falta de vergonha. Mais denteles. Aquilha três milhagem que eu não li. Mais arcarca, nosso senhor. Ah, meu desculpe. Tu não me estavas a ver aqui. Desculpe. Eu vim a distraída. Eu não o vi na minha frente. Cuidado. Outro estelgo. Não se parti. Chamei-lhe ao vosso imediatamente. Ah, Luís. Por amor de Deus. Vai chamar o meu marido. E diz-lhe que eu tive uma sedeira. Sim, senhora. A senhora está muito magoada. Foi tudo por culpa desse atrevido. Se a senhora não tivesse medo da estrada, nada disso tinha acontecido. Não o vejo bem. De casa não saio. Isto não é bem assim. Tu é que estavas a olhar para aquelas dagaias, por isso vieste bater em mim. Calma, calma. A senhora está muito inervada. E vocês? São uns incompetentes. Metem-lhe um retrato desses à velha de uma estrada. E vocês não dizem nada? Claro que tem que haver acidentes. O meu vizinho foi com o seu automóvel à espação. Só que levaram o santinho no espelho ao condutor, não passou. Porque dizem que tira a visão e punha em perigo o espelho ao condutor. Claro que é qualquer objeto. No espelho ao condutor, tira a visão ao condutor. Diz-se, somos sabedores. Ah, paus, o senhor to venha da mesma opinião. E três malhacas à beira de uma estrada à pai Adão, já não estravam-se com todos. Viste um Marcelino por aqui? Olha, ele passou aqui a abecuado, mas ali é bêbado perdido. É que a mulher dele teve um acidente ali. Coitada. Oxalá que ela tivesse-me ruído. Ah, minha vizinha, minha vizinha. Tu estás muito preseada. Olha quem me disse foi o Luís Silveira. Olha, amor. É que respeita que aquela iégua está deiteada no meio de comida daquela maneira. Ah, meu amor, meu amor. Isto foi a tensão que te voltou a cebuir. E já te avisei que não bezes tanto café de cebado. Ah, banana. Estás outra vez bêbado a cair. Tu não prestas beijo para nada. Queré, a vizinha trata tanto mal ao seu marido. A quê? Sempre foi o bêbado a vida inteira. Olha, tomara e ter tido um homem daquela maneira. Isto é fácil de resolver se houvesse testemunhas do que aconteceu. Ah, sou guarda. Isto é muito fácil de saber. Alguma de vocês sabe-me dizer como foi que este acidente se deu? Oh, banana. O que é que estás para aí a fazer? Tu! Só tem vergonha este tanto gê. Então não estás a ver. Eu estou a tentar saber como é que foi este acidente. Tu! Quando tomas as tuas cadelas, fazes sempre pior a rasa. Elas são lindas. São meigas. São belas. Oh, banana. O cu de qualquer uma delas é mais bem feito que a tua cara. Eu não sei o que é um todo empacado. Eu não me sei o que tem grande valor. Ando-me do apaixonado. Com a volta do amor. Ele me garanta toda a escala da bala. Mas toda a gente me afirma que não. Eu não sei o que tem grande valor. Eu não sei o que tem grande valor. Se eu não fosse um homem comprometido, a gente namorava-se qualquer dia. Ele diz que gosta muito é daquela de mãe. Oh, bendita, a hora que esse capaz veio aqui para o meio da estrada. Diz-se a cozinha carreirada. E a minha ideia resultou-se. Eu estou aqui e estou na broada. Bom, vem-lhe, vizinha. Vês que estás a falar sozinha. Tens atos de quem anda para ir ocupar. Oh, não era em ti mesmo que eu estava aqui a pensar. Ah, aquela. Aquele teu homem deve-te dar uma vida muito atrapalhada. Aquele alma de diabo passa a vida a poder. Eu é que sei o que tem penado. E o que estou a penar. Créte. E nem sei como é que eu quero se flores. Bem fiz eu que nunca quis casar. Esta Julieta não ama a vizinha. Até aqui dei-me sempre muito bem com ela. Às vezes amei a atrevidir. Eu já gostei mais da casa dela. E sei que isto é um atrevemento. Mas o amor... O amor é que me obriga a este cabalache. Oxalá que não venha sequer um puxão de vento e me leve perto de charrados abaixo. Aquela lourinha de mãe... Aquela lourinha de mãe é a minha paixão. Aquele corpo... Aquele corpo... Parece-me que foi o tornear. Ora... Tu nunca tens as pernas dessa pessoa. Senão vai cair muito guardo a serrar. Tu és um homem muito atraente. Feliz da mulher que casou contigo. Espera aí... Espera aí... Isto é efeito da guarda, hein? Ou tu estás mesmo a falar com muito? O teu olhar tem uma beleza infinda. Eu fico tão feliz quando te vejo passar aqui... Ah, minha pomba mais linda! Tu nem sabes como é gosto de pedir. Amor, I love you. 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 Vais aí a fazer. Obrigado para essas macacas a falar. Joana... E tenho uma coisa para dizer que nem sei por onde começar. Não sei já alguma coisa para me abençoar. Joana... E quero-me te ver. Olha, Marcelinho... Eu não tenho paixão a te atroar. Nem me vais atroar. Fica descansada. Já agora... E faço questão de te apresentar... A minha nova namorada. É como uma macaca daquelas que tu vais casar. Tu a que me pareces uma macaca. Toda inquiniqueada. Irmãos... Em que te posso ajudar? Porquê te escutem assim no meio da estrada? Ah, Sr. Padre... Este homem está para mim te atar. É só cadelas em cima de cadenas. Agora diz-me que se quero desejar. Porquê namoro uma macaca daquelas? Macaca? Macaca não é bem assim. Ela acabou de cantar uma canção para mim. Aquela coisa que é assim... Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Sr. Marcelinho... Isto não passa de um ilusão. Então o senhor não vê que aqui lhe tens fotografias que ali estão. Isto não é para um homem como tu. Oh, Sr. Padre... Sempre tive muito respeito do senhor. Sempre tive a vida inteira. Manjo, o que é que um padre percebe de amor para vir falar comigo desta maneira? O amor é das coisas mais lindas que podemos encontrar. E é das coisas mais belas que a humanidade faz. Mas não é para uma pessoa se apaixonar por uma fotografia que vem num quartaz. Oh, Sr. Padre, o senhor vai-me desculpar. Mas o senhor não percebe nada de paixão. O amor que o senhor sabe falar é aquele amor de dar as melas, de dar as mãos, de rezar e de perdoar sempre ao nosso irmão, não é? É, é? Isto, isto, isto chama-se o amor divinal. Eu sei. Eu sei que o senhor Padre estudou muitos anos sobre isso. Agora, é aquele amor que leva a gente a cositel. Oh, senhor Padre, o senhor não leva mal. Mas o senhor não percebe nada disto. Eu sei que o senhor é um bom coitado. Um homem sem um ente grande valor. Anda muito apaixonado. Como a fortuna do amor. Ele garanta todos que adora-fala. Mas muita gente afirma que não. E com isto ninguém o cala. Não tem que ver a revolver. E por causa de vocês eu paguei uma multa bem boa. Vou ter olhado para o cartaz outra vez. Embarre mais uma pessoa. O que me aconteceu, aconteceu a si também. E a qualquer um canto com mim. Eu costumo lavar a cara todos os dias de manhã. E sou mais discreto que um coadinho. Acho que a coisa vai resultar. Ele já fala em se divorciar. É sinal que o amor existe. Olha, olha a minha vizinha. Aquela. Ei, pessoa minha, estou onde as meia-triz. Olha, eu ando para Deus levar. Aquele homem não me deixa em paz. Não vês que ele agora se quer reviviar. Seis meu, queria casar-te com uma macaca daquelas de quartaz. Crede, mulher. Tu deixaste-me embaraçada agora. Olha, que isto nas saia daqui. Mas se ele se fosse embora, era uma gemola para ti. Ele não presta. Mas eu gosto dele mesmo assim. Só que ele anda com a cabeça muito desassossegada. Olha, tu gostas dele, mas ele vai ser para mim. E já falta bem pouco ou nada. E o destino marca a hora da vida fora de qualquer sonhador. Oh, minha pomba gostosa. Toma esta rosa como prova de amor. Pega agora com um jeitinho, esta rosa que Deus formou. Ela pode enjoar a vinho. Mas é com carinho que eu te dou. Nem imaginas como essa tua voz me é carinho. Essa canção despertou em mim uma enorme ansiedade. Olha lá. Por que é que me mandas essas tuas amigas irem dar uma voltinha? Que é para a gente ficar mais, já não são voltas. Já me tinham dito. E ele aqui já... Digá. Oh, para bater com a mulher. Para quem é que tu estás a falar? Parece mentira. Um homem com a tua ideia. Até custa a querer. Então tu não estás a ver que isto é um placar de publicidade? Vê só como ela é benoita. O pior é que ninguém acredita. No amor cá entre a gente. Amor, amore. Amor. Diz-lhe uma coisa qualquer. Que é para esses dois bananas ver que é uma mulher. Ela deve estar com vergonha, certamente. É lá. O que tu estás a precisar é de passar o Rafael uma semaninha. Ou seja, que tem inveja de não arranjar uma gaja boa como a minha. Amor não. A ver se ela se... Amor vá-te cagar por fora. Ora, oh Cristo. Obrigado pela cara linda flor. Ora, e também te comprei um chocolatinho. Oh. Tu gostas de chocolatos com a mãozinha? Sim, gosto. Então, abra-se a tua limpa boquinha, por favor. E vá dando umas dentadinhas com um jeitinho. Lá está ele novamente. O Sr. Paz tem que me ajudar. O seu marido está muito doente. Devia levá-lo a um psiquiatra, urgentemente. Antes das coisas piorarem. Marcelino, Marcelino. Tu sempre me vás a explicar o que é que de frente tanto aqui. O que é que temos que fazer para o Sr. acreditar que aquilo é uma simples fotografia que ali está. Vocês não é digno disparates. Oh, Sr. Padre. O Sr. Padre. Já havia uma fotografia com meus colates? Nunca te alvia em vida a mim. Tu, soltinho de sas neiras, por essa boca fora. Pois olha, a minha lourinha acabou de comer esse chocolate mesmo agora. E meti o chocolate na boca dela. E ela gostou tanto do Padre Smith, que no fim ainda me deu uma lampe dela na cabeça deste dedo. O caso de Marcelino está a ser torná-se. O caso de Marcelino está a ser torná-se. O caso de Marcelino está a ser torná-se. Para mim, aqui anda mistério. Mas eu vou descobrir isso a mim. Aqueles que bate de ontem foi para consolar. Ora, ele qualquer dia tem que me dar um gelado canudo. Mas... Mas pode ir à júrieta com tanta pressada? Meu Deus! Querei ver com aquela confiada que ela nem receita tudo. Espero bem que ela hoje apareça. Ver das que era igual nunca se vi. Era metente a cabeça, mas era dentro de um bacio. Oh, Diel! E tem a roda da frente a vazar. Só faltava este filho em receio agora. Ah, Jesus! Parece-me que Cortá está a falar. Psst, psst! Vem pá! Peguem direito aqui para fora! Esquerda, Nossa Senhora! A mulher de Cortá está a falar! Nem acredito no que está aqui a passar. Que é que o Senhor está aí a vigiar? Escondido aqui atrás! João, tu não vais a copiar. Repara bem para aquele caçado. Aquela de moi! Aquela de moi! Para se me venha a cara da minha vizinha Julieta. Bem dizia o teu marido que a fotografia ia falar. Ai, que eu vou matar aquela bicha preta! Como esta, ninguém contou. Ora, amor! 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 Tu vás scopar! Nem eu gosto de ver nu aí! Não há necessidade das pessoas que estão a olhar para as pernas da mulher que eu vou casar. É o meu peixe por cima de ti. Não, não. Olha, ser tu a quem me dera sempre foi a minha paixão. Ó querido, eu hoje estava à espera de me cantares outra canção. Isso, sei lá o que é que vou cantar. Pensa, pensa. Espera que eu dou pra vir a pensar. Já sei, já sei. Vá ser uma canção brasileira. Aquela velhaca de hoje não passa. Por favor, não comente-se tal desgraça. Podem resolver a questão de outra maneira. Eu pensei em me entregar. Contigo quero casar. E viver a minha vida. Vem, querida, meus braços. Devo-te arrancar pedaços. Ó minha lora trevida. Vou beijar os teus joelhos. Os teus pés, os teus artelhos. Fazer coisas infernais. Vou beijar a tua boca. Pumba doida, pumba louca. Você é doida demais. Senhor Paulo, eu tenho que matar aqueles danos parceiros. Joana, tu vais-te desgrazar. Basta-me a ser espinhada, por amor de Deus. Oh, que canção tão bonita. Ora, ora, veja-me agora, meu amor. É para já a minha coisa mais mimeosa. Mas a que ordem é nosso senhor? Hum, que delícia! Que sabor! Eu nunca provei uma coisa tanto gostosa. Depois dessa tossura sem par, que a deixou o meu coração em brasa, Com coragem que me vou daí até ao pé de uma tola quem tem que reza. Aquela valhaca tem de morrer. Joana, o que é que tu foste fazer? Não sabe o que eu te desejo? O senhor padre não fique preocupado. Oxalá que a bala tenha entrado no lugar que eu cá sei. O meu amigo que é o pobre cantado, O homem tem e o juiz em grande valor. Há tanto do apaixonado, Como do tudo, adoro amor. Ele garanta a todos que a dona fala, Mas toda a gente reafirma que mal. E com isto me tenta, O homem que dá em conta. Ela deve estar perto de passar. Olha, olha, ali vem ele. Eu hoje vou-te caçar. Eu bato uma cara a cada ela. E aí está a dar no que des. O Marcelino tem que ser meu. Olha, hoje eu vou dizer para ele deixar a mulher e para vir viver mais eu. Podem-se ir embora. Que eu resolvo o assunto agora. Descansem e o caso vai ser resolvido. E a gente, a gente vai preparar uma partida para pegar o bandalho do Timur. O que é que a senhora faz aí? Uma sacada desaverneada? Eu, eu, eu. E cá estava ali atrás a fazer xixi. Ou queres que emis aqui bem no meio da autostrada? O que precisavas era levar uma tareia brindada. Olha, e vocês precisavam era ir vigiar. Os ladrões que andam para aí a roubar e vocês não fazem nada. Olha, ainda o ano passado, dois pativos entraram em minha casa por carnaval. Levaram-me uma sertã cheia de bifes e fugirem para a porta do quintal. Porque não telefonou para a polícia então? Eu, e fui logo telefonar a casa de minha cunhada. Só quando a polícia chegou ao meu portão os ladrões já tinham feito a desestão dos bifes que me tinham roubado. Olha, olha, tu vais para lá antes de eu chegar. Que vão-me esconder aqui. O Marcelinho nos vai pagar tudo aqui. Veja-te, Henrique. E nunca vi gaja boa como tu és. Tu tens cócegas nas solas depois? Aham. Deis de H.B. Não estás a sentir um arrepio? Tens uns betins tanto bem feitinhos. Deixa-me sequer dar uns beijinhos. E tal pena não restarem assim, ô frio. Tu, Alves, não me queres dar um beijinho na boca? Tu estás a pedir para te beijar? Ah, minha fofa da outra louca! Isto nem é preciso para o doar. Isto é que é um beijo. Isto é que é um beijo. Um beijo cheio de uma paixão verdadeira. Um beijo cheio de vitaminas. Cheio de concentról. Cheio de calorias. Se tu vésse uma mulher que beijasse dessa maneira, eu dava-lhe cinquenta e tal leis todos os dias. Oh, querido. Diz-me o que é que a tua mulher tá? Para pôr-os no teu casadinho de um ponto real. Ora, sabes, sabes? A minha mulher até que casou bem. E eu a que casei mal. Ela parece uma linguiça de péls de fumada. Quer ser bonita, mas não consegue. Ela é feia. É mal feita. É mal encarada. É uma burra mal criada. A filha tem ponto a ponto de pé. Como é que gostavas que a tua esposa pôl-se? Eu gostava que ela me abraçasse de meia e meia longa. Que fosse mega carinhosa e doce. E que me beijasse como tu me beijaste agora. Senhor Marcelino, anda cá. Eu tenho uma coisa para te misturar. O que é que fazes aqui? Eu sou a mulher que acabaste de beijar. Será que agora me sabes o esponqueado? Que diferença eu faço da tua Joana? Não, 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 não. Vocês querem me enganar. É isso que eu já percebi. Marcelino, Marcelino, vamos para a nossa casa descansar. Eu vou para a casa descansar. Mas tu não penses que vais aproveitar. Porque o meu coração é daquela que está ali. Varem vocês na paz do senhor. Com palma e creio que se vão entender. Até logo, meu amor. A gente mais logo é que se vê. E eu vou tirar isso daqui para fora. Para despedir a mais confusão para aí. Só me se tem, quer. Maldito, foi a hora de me terem a escartar aqui. Julieta, Julieta, mas que ideia é tua? O que é que tu vais fazer? Oh, seu padre, seu padre. O seu padre já havia alguma mulher toda nua? Não, não, nem quero ver. Olha, então o melhor é isso embora. É que eu vou tirar a roupa toda para fora. Isto agora tem que ser. Julieta, Julieta, deixa-te nessa ideia esquisita. Já te estás em demoroar. Pois olha, Deus permita que apanhassem a constipação na fanica e que ficassem o bicho, hein, Julieta? Graças a Deus. E não sou pior que a macaca de quartagem neada. E tenho um corpo bem torneado. Nem que fique aqui toda encarrilhada e vou arranjando a broada. Não sou pior que a macaca de quartos, né? E aí É um corpo bem torneio Que modo a sério Bedeu tanto valor Há 2,5 ou apaixonado Com uma doutrosa Com amor Ele quer anda Todo o escalão da pala Mas toda a gente E o assunto chegou ao fim Não teve nada de especial Mas as coisas só mesmo assim Para festejarmos o carnaval E as fondinhas vos agradecem Bem do fundo do coração A quem está aqui muito enaltece Esta linda tradição Acredindo que é um pobre mandado Um homem sério de grande valor Anda muito apaixonado Com a rotunda do amor Ele garanta a todos que a loira fala Mas toda a gente afirma que não E com isto ninguém o cala A causa da grande confusão Dizer adeus é partir Quem sabe para outra marcha Quem fica, fica a pedir uma boa viagem Não diga-se adeus à vida Para isso não há razão O adeus é uma ferida Que é para o coração Oh, bocidade Não ofendas quem te ofende Porque a amizade Ninguém a compra nem a vende Se acaso nunca partiste Desconheces a verdade Porque assim nunca sentiste A dor da saudade Ela é pouco hospitaleira Mas é muito ambiciosa Teima em ser companheira Porque é teimosa É uma realidade Que não nos deixa de amar Só não sinta saudade Quem não tiver coração Vamos partir Aqui para outro lugar Partiremos a sorrir Pois um dia vamos voltar E a cantar E a cantar E sem engano Eu vos vivo Os reinos meus O meu Deus Até para o ator Meditei na graça de Deus Há pouco houve um referendo E nós lá fomos votar Há para aí quem defende Para a mulher abordar Católicos da mesma igreja Cá no meu fraco entender Acho que quem quer que seja Tem direito a nascer Todos querem ganhar fama Tassas de ouro ou ao de prata Digam como se chama Aquele que o outro mata Tudo tem princípio e fim Pelo uso da razão Pois há quem votou no sim Outros votaram no não Estas coisas nos consomem Mas vós sabeis senhores meus Depois da justiça do homem Vem a justiça de Deus Não devemos criticar Se não temos a certeza Quem somos nós para emendar Os erros da natureza Vamos partir É que para outro lugar Partiremos a somer Pois um dia vamos voltar E a cantar e sair em canto Eu consigo sem nos ver Como a Deus é que é tão ator Vim quem negra a sede deu Sejam justos ao ateus Nesta terra prometida Todos são filhos de Deus Com direito à sua vida Deus é rei mas não quis croa E em vez de guerra quer paz E sabemos que ele perdoa Só há quem não sabe o que faz Não nos deixemos levar Por alguma aparência E cada um deve votar Pela sua consciência Adeus, riacho e fonte Perfumo de inalar Adeus, luz do horizonte E o branco do altar Adeus, sal engalanada Onde há gosto e qualidade Numa mão cheia de nada Eu levo a saudade Aqui neste espaço E em simples frases minhas Fica a todos um abraço Que vos trazemos das fontinhas Vamos partir Aqui para outro lugar Partiremos a subir Mas um dia vamos voltar E a cantar e sem engano Eu vos digo os reis dos meus O meu Deus até com o ano Que tenha graça de Deus O meu Deus O meu Deus Vamos partir, aqui para outro lugar Para que iremos a sorrir, hoje em dia vamos voltar E a cantar e sem engano eu consigo sem os meus Um adeus até para o ano e quem na graça de Deus E a cantar e sem engano eu consigo sem os meus Um adeus até para o ano e quem na graça de Deus E vou acabar a frente!